Olá, meninas! Aqui é a Mônica, da Banca das Artesãs, e hoje eu tô aqui pra estar apresentando o nosso novo kit de chaveirinhos bonecas. O nosso novo kit, ele contém sete modelinhas de bonequinhas, tá? E três modelinhas de cabelinho. Para estar fazendo o nosso chaveirinho da Frida, nós iremos utilizar o bastidor de 10x10, com uma entretela nela. Eu já passei a primeira marcação, eu vou pegar dois tecidinhos de 8x7, um na cor do cabelo e um na cor da pele, e dois tecidinhos de 8x5 da cor da roupinha, tá? Eu vou unir eles, colocar assim, frente com frente, passar uma costura, tá? E aí, aqui, aonde tá a costura, a gente vai colocar, deixa eu ver se dá pra vocês verem, aqui é onde acaba a marcação do pescoço, a gente coloca a costura, tá? E depois, joga o corpinho pra baixo. Eu vou lá, vou passar a marcação que vai prender o corpinho, e já vou passar a marcação do cabelinho também. Olha, ele já prendeu o tecidinho, já fez a marcaçãozinha do cabelo, tá? Eu vou vir com outro tecidinho de 8x7 na cor do cabelo, colocar aqui em cima, pra fazer a aplicação do cabelo. Ela fez a costura que segurou a pliqueta, aí eu vou vir aqui e vou recortar. Eu recorto aqui apenas a parte aonde vai fazer o acabamento. E agora, eu vou lá, passar o acabamento, fazer o olhinho, a boquinha e as florzinhas que ela tem na cabeça, fazer a parte do bordado só, tá? Olha, menina, saiu, ó, como é que ela sai da máquina. Aí, a gente vai vir aqui e retirar esse excesso de linhas, né, daquela arrematada. É bem rapidinho, ó, bem facinho de arrematar, tá bom? Ó, já tá arrematado. Eu vou vir aqui, eu vou pegar um barbante, um cordão, na verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu acabei de comprar um outro, tá? O cordão que eu uso. Cordão cru, de 4mm, a minha é da São José, tá? É esse cordão que eu uso, de algodão. Tá ok? Eu compro rolo, né, ela vem 50 metros, mas vocês podem tá comprando por metro aí no armarinho da cidade de vocês. Eu vou pegar um pedaço de 18 centímetros, vou dobrar ao meio, tá? Vou pegar uma pita crepe e colar bem aqui no meio, vou colocar assim pra melhorar, da perninha, tá? Ó, presta atenção aonde tá a costura e aonde vai a perninha, tá? Colo ela aqui, eu vou pegar mais dois pedacinhos de 9 centímetros, tá? Pra ela não tá desfiando, vocês podem tá passando uma cola, eu passei uma costurinha aqui, ó, tá? Pra ela não desfiar depois. Ela vai ficar essa parte que tá costurada aqui, tá? Ó, eu colo bem na junção aqui da cabeça com o corpo, coloco aqui e passo uma fita crepe também pra segurar. Uma de cada lado, com a costurinha aqui pro lado de fora, tá? Porque senão você corre o risco dela desfiar e soltar o braço, o braço cair, tá? Que aconteceu comigo nas primeiras. Vamos colocar aqui, tá? Assim, tudo pra dentro da cabeça. Aí, eu vou tá pegando aquele outro tecidinho que eu já deixei costurado e vou colocar aqui em cima. Tá? Vou colocar aqui, aí eu perendo uma fita crepe em cima e uma embaixo, tá? E passo mais uma fita aqui na emenda. Tá ok? E vou levar pra máquina que ela vai fazer a nossa última costura. Ela já fez a costura, eu vou retirar do bastidor, tá? Eu vou retirar toda a fita crepe que eu coloquei. Tá? Prontinho, tá? Ó. Aí, vou vir aqui atrás e vou arrematar toda essa linha que ficou sobrando, né? Meninas, eu queria aproveitar e agradecer a todas vocês que estão sempre me mandando foto dos trabalhos que vocês fazem com as nossas matrizes. Quem tem acompanhado na nossa página tem visto que eu tenho colocado trabalhos que não são meus, né? São trabalhos das artesãs que tem feito com as nossas matrizes que elas me enviam. Quem quiser tá enviando, pode tá enviando pelo Facebook, pelo WhatsApp, que a gente compartilha ou marcando a gente nas postagens que vocês fazem. Ó, eu terminei aqui. Eu gosto sempre de passar um isqueirinho, porque ela dá uma segurada na linha, faz boto-fogo aqui. Vamos lá, corta mais um fio aqui. Tá? Aí, eu venho, vou rasgar a entretela de fora. Vou tirar a entretela de dentro. Aproveitar, também, convidar vocês pra estar curtindo, compartilhando nossos vídeos, conhecendo o nosso site. Quem não sabe, o endereço é www.bancadasartesãs.com.br. A gente tem o Instagram, também, Banca das Artesãs. E o Facebook, também, Banca das Artesãs, tá? Eu vou vir aqui e não vou recortar nem essa parte que tá aqui do pezinho e nem essa parte da mãozinha onde eu já passei a costura, tá? Eu vou recortar só o tecido. Então, eu vou começar aqui por baixo. Aí, chegou aqui onde tem a mãozinha, eu recorto a parte de cima. E depois, eu recorto a parte de baixo. Tá? Eu deixo a parte do cordão. Aí, eu vou continuar recortando o restante. Quem ainda não tá inscrito no nosso canal, aproveita pra se inscrever, tá? Pra tá recebendo a notificação de todas as nossas postagens. Ó, aqui, novamente, a mãozinha. Eu vou... Recortar só a parte de cima. E depois, recortar só a parte de baixo. Opa, ficou um pedaço. Quero, acho que é do aplique do cabelo aqui. Vou tirar. Agora, eu vou fazer do contrário, que eu acho mais fácil. Começar de baixo pra cima. Contrar aqui. Prontinha, tá. Tá aqui, tá recortada. Agora, vamos lá. Hum, só um minuto que eu tenho que achar. Ah, tá aqui. Já achei. O meu rache. Ela ficou com abertura aqui na lateral. Vou puxar os pezinhos pra fora. Vou puxar as mãozinhas também. Tem que achar ela lá. Foi uma. Voltando uma. Pronto. Aí, eu venho aqui, eu abro ela assim, ó. E empurro pra pôr aqui. O palito mesmo. Pronto. Agora, a gente vai puxando. Aí, ajuda puxando as cordinhas também. Ela é um pouquinho chatinha de virar, por causa do tamanho do buraco, que eu não deixo ela muito grande, porque tem que fechar com ponto invisível. E aí, a pessoa não sabe fazer ponto invisível direito, fica difícil, né? Eu deixo um buraco pequeno. Fica um pouco mais complicado pra virar, mas na hora de fechar, fica mais fácil. Aí, vem, ó, certos cantinhos, tá? Vai ter a fita crepe ainda aqui, que ficou por pela parte de dentro. Aqui, você vem e já tira ela, tá? Já olha aqui se tem fita crepe, não. Ajeita o cabelinho dela. Como essa aqui não tem a cabecinha redonda, tem que ajeitar bem os cantinhos, tá? Quase lá. Eu venho aqui e já dou o nó, tá? Eu dou um nó e ela fica uma sobra mais ou menos assim desfiada, tá? Eu não dou o nó antes, porque senão não vai sair o corpo, de dentro do corpo, tá, gente? Eu deixo pra dar o nó só agora, porque o buraco é pequeno. Mas, com jeito vai. Depois que a gente pega o jeito, fica tudo fácil, né? Tá? Ficou uma linha preta da costura. Vou cortar. Tá ok? Deixa eu ajeitar aqui essa parte da saia, que não ficou bem ajeitada aqui no cantinho. Tá? O cantinho da saia dela, ó. Prontinho. Aí, eu venho, recorto essas pontas, tá? Eu deixo ela rente aqui. Ok? Agora, nós vamos encher. Eu encho ela com manta acrílica siliconada. Manta siliconada, né? Eu venho aqui, eu gosto de usar o rache. Lembrando que as nossas matrizes são vendidas no nosso site, www.bancadasartesãs.com.br. Vocês podem me estar procurando no Facebook também. A gente tem diversas matrizes. Matrizes de máscara, matrizes de naninha. Ai, carteirinha. Tem muita coisa, gente. Tá bem legal o nosso site. As nossas matrizes. Não deixe de dar uma conferida lá no site. No site, vocês conseguem achar tudo de forma organizada, tá? Tá tudo em categorias. No Facebook, já é mais um pouquinho bagunçado, que ela vai ficando conforme a gente vai fazendo as postagens. Aí, às vezes, vocês não encontram o que vocês estão procurando pra me chamar. Mas, pode me chamar no inbox. Falar, ah, eu quero aquela lá que eu vi no vídeo. Falar, ah, eu quero aquela lá que eu vi no vídeo. A gente tá aqui, ó. Ficou pronta, ó. Bonitinha. Agora, eu vou pegar uma linha de pipa. Tá? Uma agulha. E dar uns pontinhos invisíveis aqui do lado. Tá? Puxo, tá? E... Tiro aqui, ó. Sobrou um pouquinho da manta, que ficou meio de fora na costura, mas não tem problema, a gente tira assim. Ó. A nossa bonequinha tá quase pronta. Falta o quê? Falta só a argolinha do chaveiro. Que eu gosto de... Que eu gosto de... Pera aí. Vamos ver bem no meio. Eu furo ela aqui. Aí. Furei o dedo junto. Pera aí. Se não ficar no meio, ela fica esquisita. Venho aqui. Eu faço assim. Eu dou umas voltinhas e dou uns nó, tá? Passo aqui. Ficou prontinha o nosso chaveirinho da bonequinha Frida, tá? Antes de terminar o nosso vídeo, eu queria mostrar pra vocês, falar pra vocês, que os nossos chaveirinhos, eles são super rapidinho de fazer, tá? Na máquina, essa aqui, que tem mais detalhes, ela tem seis minutos de máquina. Então, elas são super rapidinhas de fazer, tá bom? Ó. O que que eu faço pra ter mais agilidade? Pra vocês verem. Eu corto já todo o tecidinho. Então, eu tenho o corpinho, cabeça, né? A parte da frente do rostinho e do cabelo. A parte do rostinho e do cabelo. Já tá tudo cortadinho. Já tá tudo costuradinho, tá? Aí, fora isso, eu já tenho, ó, os pedacinhos pro aplique do cabelo. Já tá tudo cortadinho. Eu já tenho pezinhos e mãozinhas cortadinhas, tá? Ainda vou ter. O que que nós temos aqui? Que eu fiz mais... Ah, o cabelinho. Cadê o cabelinho? Fugiu o meu cabelinho? Fui deixado aqui pra mostrar. Ah, o cabelinho aqui, ó. É que essa não vai cabelinho. Mas nós que vamos cabelinho, ó. Tá? Aqui tem os cabelinhos aqui, ó. Eu já tenho uma porção de cabelinho pronto. Tá? Que é pra facilitar a vida. E, ó. Essas aqui, ó, já estão sendo feitas. Feitas, tá? Tem várias já. Já no meio do caminho. Agora, eu vou, bordo todas. É que aqui, agora eu parei pra filmar pra vocês, tá? Mas eu vou lá e, ó. Vou bordando, vou bordando. Depois eu sento pra cortar. Corto tudo. Desviro tudo. Encho tudo, tá? Isso dá mais agilidade pra nossa produção. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar. Chama as amigas pra assistir, tá bom? E sucesso pra todas. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.